Tem uma frase que é uma provocação, na verdade, que é assim, no limite, no final do dia, você quer ser feliz ou você quer ter razão? A razão, para mim, é claro que tem outras acepções da racionalidade, não quero desconstruir isso, mas quando eu ouço nessa frase, e colocado em contraponto à felicidade, para mim a razão traz a noção de verdade absoluta. Então, na escola, eu preciso me enquadrar, de entrar numa caixa em que eu preciso me adaptar ao que está me sendo entregue. E, pô, onde que está a minha biografia aí? Onde que está a minha trajetória? Como que isso se encaixa com as verdades das outras pessoas? As caixinhas, elas estão por todos os lugares. E, para mim, existe esse sentido de caixa, de espaço, espaço formal, a instituição. Mas, para mim, também existe uma outra dimensão que essa palavra traz, que talvez sejam as caixas que estão na cabeça das pessoas, ou no coração das pessoas. Como trazer um senso de viver-aprender, isso sendo uma coisa só, talvez, que não precise passar nem por uma caixa do espaço formal, uma caixa da escola, da universidade, e também possa transgredir essa caixa interna, a caixa da verdade absoluta, a caixa de um dogmatismo, a caixa que não aposta num diálogo, que aposta mais num debate, nas pessoas criando embates umas com as outras, para ver qual vence, qual tem a opinião mais forte, a opinião que prevalece. Então, eu vejo a educação fora da caixa como um espaço, como um movimento que busca mostrar para as pessoas que aprender pode ser gostoso, pode ser divertido, e pode respeitar cada individualidade e cada verdade, a verdade de cada um. Então, a caixa interna talvez tenha a ver com uma predisposição das pessoas de aceitar espaços e relações hierárquicas. Mas eu acho que existe uma dimensão também do quanto essas decisões, dessa relação de aprendizagem, o quanto essas conversas que são travadas, são travadas num ambiente de imposição e, consequentemente, de hierarquia, e o quanto elas são travadas numa condição de diálogo, numa condição mais de autonomia, que eu acredito que talvez seja o elemento principal de uma receita em direção à possibilidade de lidarmos com as nossas caixas internas. E aí eu tenho tentado iluminar esse caminho que prescinde um pouco desses espaços formais, mas por um objetivo mais essencial, que é fazer com que pessoas tenham oportunidade de se desenvolver autonomamente. Então é isso que eu estou buscando. É um desafio constante, mas eu vejo que faz muito sentido para mim. Eu acredito que para você encarar esses desafios da autonomia é preciso que haja uma paixão. Se não existir, em algum momento vai haver um... A vida vai te testar, alguma coisa vai acontecer, algumas coisas vão acontecer no meio do caminho, a pedra vai estar no meio do caminho e talvez você, depois de tomar um tombo, talvez a força para se reerguer não venha, porque a paixão ou a sustentação daquilo talvez não esteja tão forte na raiz. Eu fiquei lembrando das crianças. As crianças estão sempre perguntando por quê. Por quê? Por quê? Por quê? De vez em quando pode soar até inconveniente. Mas eu acho que elas fazem isso porque elas estão profundamente arraigadas no presente. E eu acho que isso é importante quando eu olho para a paixão no que eu faço. Estar plenamente entregue a uma experiência é estar no presente. E eu acho que isso é essencial para a minha visão de aprendizagem, para a minha visão que tem a ver completamente com a vida, com o viver, aprender e com o desenvolvimento humano, de forma geral. Nesse caminho eu tenho conhecido tanta gente, e conhecido de um outro lugar, de um lugar mais genuíno. Nesse processo eu tenho conseguido descobrir essas verdades dos outros. É legal aproximar esses significados, e eu vou sempre apresentá-los para a gente trocar. Mas as pessoas com as suas experiências vão criar e cocriar e recombinar significados sempre. E eu acho que isso é a beleza da vida. É a beleza do aprender humano. Então, acho que para mim, entregar algo para o mundo, eu estou entregando todo dia. Conversando com as pessoas, conversando comigo mesmo, me entregando reflexões que eu tenho quando eu interajo com o mundo, com as pessoas. E esse entregar é constante. Agora, a entrega, que é um marco que representa um ciclo, eu acho que ela é importante, porque ela dá esse senso de ritmo. Então, eu estou num processo e eu almejo um objetivo, que é escrever um livro com reflexões que eu considero importantes para apresentar para as pessoas um caminho de aprendizagem autônomo. Bom, só que a gente começa uma trajetória para chegar nesse marco, nessa entrega, e depois a gente vai começar outra. e esse é o processo, esse é o ritmo da coisa, eu acho. Então, é muito gostoso. Para mim, as coisas estão postas. É como se eu tivesse uma mesa e fosse um banquete, sabe? E é aquela coisa, eu gosto muito dessa metáfora da cozinha, assim, porque cada pessoa, quando cozinha, ela vai dar o seu toque para o negócio, sabe? Não é possível. Você pode comer um, sei lá, vou pensar num peixe assado, não sei, em um lugar, e você pode ter a mesma receita no outro lugar, que vai ser diferente, a experiência vai ser diferente. Então, como eu posso aproveitar diferentes ingredientes, de diferentes formas de perceber o mundo, a ciência, a filosofia, e etc. E eu posso fazer isso se tornar uma combinação única para o que eu quero entregar para o mundo. Esse contínuo reposicionar-se para eu conseguir achar um lugar do qual eu consigo me fazer entender e que as pessoas consigam enxergar algo que nelas ressoa com o que eu digo, com o que eu escuto, com o que eu faço, com o que eu não faço, para mim, isso é um desafio muito constante, assim. Trazer isso para cada vez mais próximo e das pessoas próximas é um desafio. Por isso, e é importante porque eu quero trazer para elas uma experiência positiva, tanto como a que eu estou vivendo, ou que eu consigo experienciar às vezes, sabe? Oi, eu sou o Pedro Cel, eu sou o cara por trás do Eu Sou e do canal Co-Creativo. Eu estou convidando você aqui agora para acessar a minha campanha de crowdfunding recorrente pelo unlock.fund.com Se você quiser, você pode contribuir mensalmente para que eu continue gerando vídeos inspiradores e trazendo uma economia mais colaborativa. você também pode acessar os vídeos ao lado e continuar assistindo os episódios do Eu Sou. Compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima. Beleza?